Pessoal, olha só, eu resolvi abrir um canal no YouTube Gustavo Costa Vou convidar todos vocês para assistir todas as competições categoria por categoria Editada pelo nosso grande Nelson Vocês vão poder assistir a parte que vocês quiserem E eu não apertasse E sabendo que eu sou o moleque Eu era nos unificados, atleta número 65 Rosiane Ferreira de Carvalho Atleta número 1 66, 73, Ana Paula Camares Atleta número 66, Helen Moraes E aí E aí Atleta número 74, Aria Machado Costa. Atleta número 75, Stephanie Pasto. Atleta número 76, Aria Machado Costa. 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 Bem-vindas, Reis de Tocantins 2018. Olha pessoal, tem essas duas aqui, estão na categoria única, só tem elas. Elas vão voltar já para receber o troféu, disputar o overall com a campeã dessa categoria, da Uni 58 e da Master. Então não estranhe, torcida aí, não vão fechar mais duas, porque elas vão voltar direto para a disputa com o overall, tá vendo? Quarto de volta, caminhada para o do palco, ok? Vamos lá, quarto de volta para a direita, lado esquerdo para os árbitros. Quarto de volta para a direita, de costas para os árbitros. Quarto de volta para a direita, lado direito para os árbitros. Quarto de volta para a direita, de frente para os árbitros. Quarto de volta para a direita, lado direito para a direita, lado direito para o do palco, ok? Quarto de volta para o do palco, ok? Caminhada ao fundo do palco. De frente para os árbitros. Boa! Êêêê! Que adonem a linha central. Andréa, pode pedir belas deuses aguardarem? Melhor, né? Muito obrigado, vocês vão dar premiação e tem disputa do Perón. Muito obrigado. Atleta número 66, troca com a 74, por favor. Atleta número 75, troca com a 73, por favor. E pedir para as atletas ter um passo para a direita, todos, para se atualizar lá. Ae! 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 Muito obrigado, saia do palco destilando. Em 4º lugar, atleta número 74, Maria Machado Costa. Em 3º lugar, atleta número 73, Ana Paula Tavares, Academia Sandro Moura. Em 2º lugar, atleta número 75, Stephanie Bacastos. A campeã da categoria Wellness, até o 1,68m, Mr. Campos 2018, é atleta Suellen Mouraes. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.